Chegamos, pessoal! Este é o Mar Morto! Mar Morto? Morto mesmo? O que aconteceu com ele? Não aconteceu nada. É só o nome dele. Vem, Júpiter! Mas, minha boia! Paiê! Preciso da minha boia! Ah, você não vai precisar aqui, Júpiter! Mas, como que eu vou nadar, então? Essa água é muito especial. Mas eu ainda não sei boiar sozinho. Aqui você vai conseguir boiar. Vem ver! Olha, tô boiando! Eu consegui! É! É realmente muito fácil boiar aqui. Oh, agora sim os braços! Bom, melhor a gente ir tomar uma ducha pra tirar todo esse sal do corpo. Luna, cê viu? Eu boiei! E sozinho! Viu que água especial? Hum, será que é por isso que é mais fácil boiar aqui? Será que é água especial? O que é o Mar Morto? O que tá acontecendo aqui? Júpiter, o que cê tá fazendo? Eu tava querendo descobrir qual das duas águas era a mais pesada. E? São iguais. Ah! Vamos fazer de conta que a gente era bichinho! E que a gente morava no Mar Morto! Aí a gente vai descobrir por que que a gente boia! Somos! Hã? O que que nós somos? Acho que não somos peixe não. Será que a gente estragou o faz de conta? Eu acho que não. Mas a gente não parece com nenhum tipo de peixe que eu já vi. É, mas esse lugar é meio estranho. Não tem planta, nem nada. É mesmo? Muito estranho! Ah! Júpiter! Água tem gosto estranho. Uau! Ela é muito... Muito salgada! É, mais salgada que o mar da praia. Muito mais salgada! Hã? Vocês viram? É igualzinho a gente! Vamos conversar com ele! Ei! Senhor! Hã? Oh, que tipo de peixe é você? Quê? É que, sabe? A gente nunca viu peixe assim igual a você antes. Nem igual a gente! Peixe? Eu tenho cara de peixe? Até parece. Peixe no mar morto. Somos bactérias! Hã? Bactéria? Então nós somos bactérias bem pequenininhas? Isso mesmo! Vocês devem ser novos por aqui, né? É! Estamos muito confusos! Bem, sigam-me! Tchau! Tchau! Obrigado.